Você Chega Lá Você Chega Lá Você Chega Lá Tem Que Chegar Na Vida Quem Recebe Tanto Não Dá A Vida É Feita De Compensação Se Morre Um Zorro, Renasce Uma Ilusão Até Para O Amor Existe Solução Pode Morrer Os Sonhos, Mas Não Morre O Coração Vai Orar Orar Você Chega Lá Você Chega Lá Tem Que Chegar Na Vida Quem Recebe Também Dá Você Chega Lá Você Chega Lá Tem Que Chegar Tem Que Chegar Na Vida Quem Recebe Também Dá Você Chega Lá Você Chega Lá Tem Que Chegar Tem Que Chegar Na Vida Quem Recebe Também Dá A Vida É Feita A Vida É Feita De Compensação Se Morre O Sonho Renasce Uma Ilusão Renasce Uma Ilusão Até Para O Amor Existe Solução Pode Morrer Os Sonhos Mas Não Morre O Coração Vai Orar Orar Você Chega Lá Você Chega Lá Tem Que Chegar Na Vida Quem Recebe Também Dá Na Vida Quem Recebe Também Dá Na Vida Quem Recebe Também Dá Deixa Pra Lá Na Vida Quem Recebe Também Dá Na Vida Quem Recebe Também Dá